Se dependesse de mim, eles seriam indicados aos instrutores. Sabe por quê? Porque eles amam ao exército e à pátria, entendeu? E é disso que a gente precisa. Olha, Pilato, uma vez, agora há pouco, houve uma França Júnior, um coronel França Júnior, que eu nem botei o nome dele aqui, eu não citei nome, primeiro não tem autorização.